A Guerra do Lobo Capítulo 1 Eu não fui ao enterro de Teuflides. Ela foi enterrada em Gleavesestre, no mesmo jazigo do marido que ela odiava. Seu irmão, o rei Eduardo de Vessex, conduziu a cerimônia. Depois de os ritos terminarem e de o cadáver de Aethelflaed ter sido enterrado, ele permaneceu em Gleavesestre. O estranho estandarte da sua irmã, com a imagem do ganso santo, foi retirado do alto do palácio e o dragão de Vessex, acheado no lugar. A mensagem não poderia ser mais clara. A Mércia não existia mais. Em todas as terras britânicas ao sul da Nortúmbria e ao leite de Gales, só havia um reino e um rei. Eduardo me enviou uma convocação, exigindo que eu viajasse até Gleavesestre e jurasse lealdade em nome das terras que possuía no que antes era Mércia. A convocação tinha seu nome seguido pelas palavras anglorum saxonum rex. Rei dos ângulos e dos saxões. Ignorei o documento. Em menos de um ano, um segundo documento chegou até mim, este assinado e lacrado em Vintancéster. Dizia que pela graça de Deus, as terras da Mércia concedidas a mim por Aetelflaed estavam confiscadas para o bispado de Hereford, que segundo me garantia o pergaminho, empregaria as tais terras na promoção da glória de Deus. O que significa que o bispo Vufiardi terá mais prata para gastar com suas prostitutas, eu disse a Eadite. Talvez você devesse ter ido a Gleavesestre, sugeriu ela. E jurar lealdade a Eduardo? Cuspi o nome. Jamais. Eu não preciso de Vesex, e Vesex não precisa de mim. E o que você vai fazer em relação às propriedades? Nada. O que eu poderia fazer? Entrar em guerra contra Vesex? Fiquei irritado que o bispo Vufiardi, um velho inimigo, tivesse tomado as terras, mas eu não precisava de terras na Mércia. Eu era dono de Bebe Bambur. Era um senhor da Nortumbria e possuía tudo o que queria. Por que deveria fazer alguma coisa? Resmunguei para Eadite. Eu estou velho e não preciso de encrenca. Você não está velho, reagiu ela com lealdade. Estou, sim, insisti. Eu tinha mais de 60 anos, era um ancião. Você não parece velho. Então Vufiardi pode trepar com as suas putas e me deixar morrer em paz. Não me importo se nunca mais voltar a ver Vesex ou a Mércia. Entretanto, um ano depois eu estava na Mércia, montado em Tintrig, meu garanhão mais feroz, usando elmo e cota de malha e com bafo de serpente e minha espada, pendurada no quadril esquerdo. Rorique, meu serviçal, carregava o pesado escudo com borda de ferro, e atrás de nós havia 90 homens, todos armados e montados em cavalos de guerra. Santo Deus, disse Fina ao meu lado. Ele estava olhando para o inimigo no vale abaixo. Quatrocentos dos cretinos. Fez uma pausa. No mínimo quatrocentos. Talvez quinhentos. Não falei nada. Era um fim de tarde de inverno e fazia um frio cortante. O bafo dos cavalos virava névoa em meio às árvores desfolhadas que coroavam a encosta suave de onde observávamos o inimigo. O sol baixava e estava escondido por nuvens, o que significava que nenhuma fagulha de luz traidora iria refletir nas nossas cotas de malha ou nas armas. À minha direita, a oeste, o rio Dei corria calmo e cinzento, alargando-se a caminho do mar. No terreno mais baixo, à nossa frente, estavam os inimigos e para além deles, Cester. Quinhentos. Quinhentos, decidiu Finan. Jamais pensei que veria esse lugar outra vez, falei. Jamais quis vê-lo outra vez. Eles destruíram a ponte, avisou Finan, olhando mais para longe, ao sul. Você não faria o mesmo no lugar deles? O lugar era Cester, e nossos inimigos sitiavam a cidade. A maior parte desses inimigos se encontrava a leste dela, mas a fumaça das fogueiras de acampamento revelava que havia muitos outros ao norte. O rio Dei passava logo ao sul da muralha, depois virava para o norte em direção ao estuário que se alargava cada vez mais. Ao quebrar o vão central da antiga ponte romana, o inimigo tinha garantido que nenhum reforço pudesse vir do sul. Se a pequena guarnição da cidade quisesse abrir caminho para fora da armadilha, teria de vir para o norte ou para o leste, onde o inimigo era mais forte. E essa guarnição era pequena. Me disseram, ainda que isso não passasse de uma suposição, que menos de cem homens protegiam a cidade. Finan devia estar pensando a mesma coisa. E quinhentos homens não conseguiram tomar a cidade? Questionou com desprezo. Quase seiscentos. Sugeri calmamente. Era difícil avaliar o inimigo porque muitas pessoas no acampamento dos sitiadores eram mulheres e crianças, mas achei a suposição de fina modesta. Tintrig baixou a cabeça e resfolegou. Dei um tapinha no seu pescoço, depois toquei o punho de bafo de serpente para dar sorte. Eu não ia querer atacar aquela muralha, falei. A muralha de pedra de Céster fora construída pelos romanos que fizeram um bom trabalho. E a pequena guarnição da cidade tinha um bom comando, pensei. Havia repelido os primeiros ataques, por isso os inimigos se instalaram na região, levando as pessoas de Céster a passar fome. E então, o que vamos fazer? Perguntou Finan. Bom, nós viemos de longe. E daí? E daí que é uma pena não lutar. Olhei para a cidade. Se o que nos disseram for verdade, os pobres coitados lá dentro já devem estar comendo ratos. E aquele pessoal lá? Indiquei com a cabeça as fogueiras. Eles estão com frio, eles estão entediados e estão aqui há muito tempo. Foram feridos quando atacaram a muralha, por isso agora estão só esperando. Dava para ver as barricadas robustas que os atacantes haviam montado junto aos portões norte e leite de Céster. Essas barricadas deviam estar vigiadas pelas melhores tropas inimigas, postadas lá para impedir que a guarnição fizesse uma investida, ou tentasse fugir. Eles estão com frio repetir. Estão entediados e são inúteis. Finan sorriu. Inúteis. A maioria deles é do FYRD. O FYRD é um exército montado com trabalhadores do campo, pastores, homens comuns. Podem ser corajosos, mas um guerreiro treinado, como os noventa que me seguiam, eram muito mais letais. Inúteis e idiotas. Idiotas. Perguntou Berg, montado em seu garanhão ao meu lado. Não há nenhuma sentinela por aqui. Eles jamais deveriam ter nos deixado chegar tão perto. Não fazem ideia de que estamos aqui. E idioticimata. Gosto de saber que eles são idiotas. Berg era um norueguês, norueguês, jovem e selvagem. Ele não tinha medo de nada, a não ser da desaprovação da sua jovem esposa saxã. Três horas para o pôr do sol? Sugeriu Finan. Não vamos desperdiçá-las. Virei Tintrig, voltando pelo meio das árvores até a estrada que ia do Val do Maerse até Seaster. A estrada trazia lembranças de quando cavalguei para enfrentar Ragnal e da morte de Aesten. E agora ela me levava para outra luta. Mas não parecíamos nem um pouco ameaçadores enquanto descíamos a encosta longa e suave. Não nos apressamos. Íamos como homens que estivessem chegando ao fim de uma longa jornada, o que era verdade. Mantíamos as espadas embainhadas e as lanças enfeixadas nos cavalos de carga conduzidos pelos serviçais. Os inimigos deviam ter nos visto assim que saímos da colina coberta de árvores, mas éramos poucos e eles eram muitos, e nossa aproximação a passo lento sugeria que chegávamos em paz. A muralha alta de pedra da cidade estava na sombra, mas dava para ver os estandartes pendurados nas ameias. Exibiam cruzes cristãs, e me lembrei do bispo Leustam, um idiota santo e um homem bom, escolhido por Aethelflaed como bispo de Seaster. Ela havia reforçado e guarnecido a cidade fortaleza como um baluarte contra os noruegueses e os dinamarqueses que atravessavam o mar da Irlanda para caçar escravos nas, terras saxãs. Aethelflaed, filha de Alfredo e senhora da Mércia. Agora morta. Seu cadáver apodrecia num jazigo frio de pedra. Imaginei suas mãos mortas segurando um crucifixo na escuridão fétida da sepultura e me lembrei daquelas mãos arranhando as minhas costas enquanto ela se retorcia debaixo de mim, que Deus me perdoe, dizia ela. Não pare. E agora ela havia me trazido de volta a Seaster. E bafo de serpente ia matar outra vez. O irmão de Aethelflaed era o senhor de Vesex. Antes se contentarem em deixar a irmã governar a Mércia, mas, depois da morte dela, enviou tropas saxãs ocidentais para o norte, atravessando Temes. As tropas foram, disse ele, para prestar homenagem à sua irmã durante o velório, mas permaneceram lá para impor o domínio de Eduardo sobre o reino dela. Eduardo Anglorum Saxonum Rex. Os senhores mércios que dobraram o joelho foram recompensados, mas alguns, uns poucos, se ressentiam dos saxões ocidentais. A Mércia era uma terra orgulhosa. Houve um tempo em que o rei da Mércia era o senhor mais poderoso da Britânia, quando os reis de Vesex e da Ânglia Oriental e os chefes tribais de Gales lhe enviavam tributos, quando a Mércia era o maior de todos os reinos britânicos. Então os dinamarqueses chegaram, e a Mércia caiu. Foi Aethelflaed que evidou que impeliu os pagãos para o norte e construiu os burs que protegiam sua fronteira. Mas ela estava morta apodrecendo, e agora eram as tropas do seu irmão que protegiam as muralhas dos burs. E o rei de Vesex se dizia rei de todos os saxões e exigia prata para pagar as guarnições, tomava terras dos senhores ressentidos e as entregava aos seus próprios homens ou à igreja. Sempre à igreja, porque eram os padres que pregavam ao povo Mércio dizendo que a vontade do Deus pregado era que Eduardo de Vesex fosse o rei da sua terra. E que se opor ao rei era se opor ao seu Deus. Ainda assim o medo do Deus pregado não impediu uma revolta, e assim a luta começou. Saxão contra saxão, cristão contra cristão, Mércio contra Mércio e Mércio contra saxão ocidental. Os rebeldes lutavam sob a bandeira de Aethelflaed, declarando ser a vontade dela que sua filha, Alfin, a sucedesse. Alfin, rainha da Mércia. Eu gostava de Alfin, mas a garota seria tão capaz de comandar um reino quanto de cravar uma lança num javali investindo contra ela. Era volúvel, frívola, bonita e insignificante. Ao saber que sua sobrinha tinha sido nomeada para o trono, Eduardo tratou de trancafiá-la num convento junto com sua esposa desprezada. Mas os rebeldes ainda ostentavam a bandeira da mãe dela e lutavam em seu nome. Eram liderados por Sinlaef Haraldson, um guerreiro saxão ocidental que Aethelflaed quisera casar com Alfin. A verdade, é claro, era que Sinlaef queria ser rei da Mércia. Ele era jovem, ele era bonito, ele era corajoso em batalha e, para mim, ele era um idiota. Sua ambição consistia em derrotar os saxões ocidentais, resgatar a noiva do convento e ser coroado. Mas primeiro precisaria capturar Céster. E tinha fracassado. Parece que vamos ter néve, comentou Fina enquanto cavalgávamos para o sul, em direção à cidade. Já passou da época da néve e a respondi cheio de confiança. Eu consigo sentir nos meus ossos. Ele estremeceu. Vai chegar ao anoitecer. Aposto dois chelins que não, zombei. Ele deu uma risada. Deus, me mande mais idiotas com prata. Meus ossos nunca erram. Fina era irlandês, meu segundo em comando e meu amigo mais próximo. Seu rosto, emoldurado no aço do elmo, parecia cheio de rugas e velho, sua barba estava grisalha. O meu também, acho. Fiquei observando enquanto ele afrouxava a ladra de alma da bainha e olhava de relance para a fumaça das fogueiras à frente. Então, o que vamos fazer? Arrancar os desgraçados do lado leite da cidade, respondi. Tem muitos deles lá. Eu supunha que quase dois terços dos inimigos estavam acampados no flanco leite de Céster. Lá as fogueiras eram densas, ardendo entre abrigos baixos feitos de galhos e terra. Ao sul dos abrigos toscos havia uma dúzia de tendas luxuosas, armadas perto das ruínas da antiga arena romana que, mesmo tendo sido usada como uma pedreira conveniente, ainda se erguia mais alta do que as tendas acima das quais pendiam dois estandartes imóveis no ar parado. Se Sinlaeff ainda estiver aqui, sugeri. Ele deve estar numa daquelas tendas. Vamos torcer para que o filho da mãe esteja bêbado. Ou então está na arena, falei. A arena era construída junto à cidade. Era um enorme trambolho de pedra. Sob as arquibancadas havia salões parecidos com cavernas que, quando os explorei da última vez, eram o lar de cães selvagens. Se ele tivesse algum tino, teria abandonado esse cerco, continuei. Deixaria homens para manter a guarnição com fome e iria para o sul. É lá que a rebelião vai ser vencida ou derrotada, e não aqui. Ele tem algum tino? É imbecil feito um nabo, respondi, e comecei a rir. Um grupo de mulheres carregando lenha havia parado perto da estrada para se ajoelhar enquanto passávamos, e me olharam atonitas. Acenei para elas. Vamos tornar algumas delas viúvas, falei, ainda rindo. E isso é engraçado? Esporiei tintrigue, fazendo-o trotar. O engraçado é que somos dois velhos indo para a guerra. Você talvez seja, retrucou fina o mordais. Você tem a minha idade. Eu não sou avô. Pode ser. Você não sabe. Bastardos não contam. Contam, sim, insisti. Então você provavelmente já é bisavô. Encarei-o com um olhar duro. Bastardos não contam Rosnei, fazendo-o rir, depois ele fez o sinal da cruz porque tínhamos chegado ao cemitério romano que se estendia dos dois lados da estrada. Havia fantasmas ali, fantasmas perambulando entre as pedras cobertas de líquen, com suas inscrições quase apagadas que só os padres cristãos que entendiam latim eram capazes de ler. Anos antes, num ataque de fervor religioso, um padre começou a derrubar as pedras, declarando que eram abominações pagãs. No mesmo dia ele caiu morto, morto, e desde então os cristãos toleravam as sepulturas que pensei, deviam ser protegidas pelos deuses romanos. O bispo Leuston riu quando lhe contei essa história e me garantiu que os romanos eram bons cristãos. Foi o nosso Deus, o único Deus verdadeiro que matou o padre, disse ele. Depois o próprio Leuston morreu, tão de repente quanto o padre que odiava sepulturas. W. Y. R. D. B. Fuaraed. Agora meus homens estavam espalhados, não exatamente em fila, mas quase. Ninguém queria cavalgar perto da beira da estrada porque era onde os fantasmas se reuniam. A longa fileira de cavaleiros dispersos nos deixava vulneráveis, mas os inimigos pareciam estar alheios à nossa ameaça. Passamos por mais mulheres, todas curvadas sob grandes fardos de lenha que tinham cortado em bosques ao norte dos túmulos. Agora as primeiras fogueiras estavam próximas. A luz da tarde se esvaía, mas ainda faltava uma hora ou mais para o cair da noite. Dava para ver homens na muralha norte da cidade, eu conseguia ver suas lanças e sabia que deviam estar nos observando. Pensariam que éramos reforços para ajudar os sitiadores. Contive Tintrigue logo depois o antigo cemitério romano para deixar que meus homens me alcançassem. A visão das sepulturas e o pensamento no bispo Leusta me trouxeram lembranças. Você se lembra da ratinha? Perguntei a Finan. Meu Deus! Como alguém poderia esquecê-la? Ele abriu um sorriso largo. O senhor? Nunca! E você? Ele balançou a cabeça. Seu filho deu umas belas montadas nela. Eu havia deixado meu filho no comando das tropas que guarneciam Beg Bambur. Ele é um rapaz de sorte, falei. Ratinha cujo nome verdadeiro era Sunjifu, era pequena feito um camundongo e casada com o bispo Leustan. Eu me pergunto por onde anda a ratinha. Eu continuava olhando para a muralha norte de Seaster, tentando estimar quantos homens estariam montando guarda nas ameias. Mais do que eu esperava. Mais. Homens na muralha, expliquei. Dava para ver pelo menos 40 homens na muralha, e eu sabia que devia haver um número equivalente na muralha leste, voltada para o grosso dos inimigos. Talvez eles tenham recebido reforços, sugeriu Finan. O monge estava errado, o que não me surpreenderia. Um monge havia chegado a Beg Bambur com notícias do cerco de Seaster. Já sabíamos da rebelião dos Mércios, é claro, e a considerávamos muito bem-vinda. Não era segredo que Eduardo, que agora se dizia rei dos ângulos e dos saxões, queria invadir a Nortúmbria, fazendo com que esse título arrogante se tornasse verdade. Sigtriggr, meu genro e rei da Nortúmbria, estivera se preparando para essa invasão, também temendo-a. Depois chegaram as notícias de que a Mércia estava sendo devastada e que Eduardo, longe de nos invadir, lutava para manter suas novas terras. Nossa reação foi óbvia, não fazer nada. Deixar o reino de Eduardo se desfazer, porque cada guerreiro saxão que morresse na Mércia era um homem a menos para levar uma espada à Nortúmbria. No entanto, lá estava eu no fim de uma tarde de inverno sob um céu que escurecia, avançando para lutar na Mércia. Sigtriggr não ficou feliz e sua esposa minha filha ficou ainda menos. Por quê? Perguntar a ela. Eu fiz um juramento, eu responderá os dois, e isso havia calado seus protestos. Juramentos são sagrados. Violar um juramento é um convite à fúria dos deuses, e Sigtriggr concordou, relutante, em concordar que eu acabasse com o cerco de Seaster. Não que ele pudesse fazer muita coisa para me impedir, eu era seu senhor mais poderoso, seu sogro e senhor de Bebambur. Na verdade, ele devia a mim seu reino, mas insistiu que eu levasse menos de cem ganheiros. Se levar mais, justificara, os malditos escoceses vão atravessar a fronteira. Concordei. Levei apenas noventa homens, e com esses noventa pretendia salvar o novo reino do rei Eduardo. O senhor acha que Eduardo vai ficar agradecido? Perguntar a minha filha, tentando encontrar alguma boa notícia na minha decisão despropositada. Ela estava pensando que a gratidão de Eduardo poderia convencê-lo a abandonar os planos de invadir a Nortúmbria. Eduardo vai achar que eu sou um tolo. E é. Disseras-te honra. Além disso, fiquei sabendo que ele está doente. Que bom reagir a ela vingativa. Talvez a nova mulher o tenha exaurido. Eduardo não ficaria agradecido, pensei, independentemente do que acontecesse aqui. Os cascos dos nossos cavalos faziam muito barulho na estrada romana. Ainda cavalgávamos devagar, sem demonstrar ameaça. Passamos pela velha coluna de pedra desgastada que indicava que faltava um quilômetro e meio para a deva, o nome que os romanos deram a Céster. Nesse ponto estávamos em meio às choupanas e às fogueiras do acampamento, e as pessoas observavam a nossa passagem. Não demonstravam nenhum alarme, não havia sentinelas e ninguém nos interpelou. O que há de errado com eles? Rosnou Finan para mim. Eles acham que se vier ajuda será do leste e não do norte. Por isso pensam que estamos do lado deles. Então são uns idiotas. Finan estava certo, é claro. Simlaef se ainda comandasse aqui, deveria ter posto sentinelas em cada rota de aproximação para o acampamento dos sitiadores, mas as semanas longas e frias dos cercos tinham deixado preguiçosos e descuidados. Simlaef só queria capturar Céster e se esquecera de vigiar a retaguarda. Finan, que tinha olhos de falcão, encarava a muralha da cidade. Aquele monge só falou merda, disse com desprezo. Estou vendo cinquenta e oito homens na muralha norte. O monge que havia levado até minha notícia do cerco estivera certo de que a guarnição era perigosamente pequena. Qual pequena? Eu perguntar a ele. Não mais de cem homens, senhor. Eu o havia encarado com ceticismo. Como você sabe? O padre me contou, senhor, responderá nervoso. O monge, chamado irmão Osric, tinha dito que era de um mosteiro em Vite, um lugar do qual eu nunca ouvirá falar, mas que segundo ele, ficava poucas horas de caminhada ao sul de Céster. O irmão Osric dissera que um padre havia aparecido no seu mosteiro. Ele estava morrendo, senhor. Ele sentia dores nas tripas. E era o padre Sfitrede? Era, senhor. Eu conhecia Sfitrede. Era um homem velho, um padre feroz e rude que não gostava de mim. E a guarnição o mandou para pedir ajuda. Sim, senhor. Eles não mandaram um guerreiro? Um padre pode ir aonde guerreiros não podem, senhor, explicará o irmão Osric. O padre Sfitrede disse que saiu da cidade ao anoitecer e atravessou o acampamento dos sitiadores. Ninguém o interpelou, senhor. Depois ele caminhou para o sul até Vite. Que foi onde ele adoeceu? Que foi onde ele estava morrendo quando eu saí, senhor? O irmão Osric havia feito o sinal da cruz, é a vontade de Deus. Seu Deus tem vontades estranhas, eu havia vociferado. E o padre Sfitrede implorou ao meu abade que mandasse um de nós para procurá-lo, senhor, continuará o irmão Osric, e fui eu o escolhido, concluíra débilmente. Ele estivera ajoelhado em súplica, e viu uma cicatriz vermelha horrível cruzando sua tonsura. O padre Sfitrede não gosta de mim, e odeia todos os pagãos. Mesmo assim ele mandou me chamar? A pergunta tinha deixado o irmão Osric desconfortável. Ele enrubecera, depois gaguejara. Ele? Ele? Ele me insultou, eu sugerira. Sim, senhor, insultou. O monge parecerá aliviado por eu ter antecipado uma resposta que ele relutava em dar em voz alta. Mas também disse que o senhor atenderia ao apelo da guarnição. E o padre Sfitrede não levava uma carta? Um pedido de ajuda? Carregava senhor, mas vomitou nela. Osric fizeram uma careta. Foi horrível, senhor, um monte de sangue e bile. Como você ganhou essas cicatrias? Minha irmã bateu em mim, senhor. Ele parecerá surpreso com a pergunta. Com uma foice, senhor. E quantos homens estão fazendo o cerco? O padre Sfitrede disse que eram centenas, senhor. Eu me lembro de como o irmão Osric estava nervoso, mas atribuí isso ao medo de me conhecer, de conhecer um renomado pagão. Ele achou que eu teria chifres e um rabo bifurcado? Pela graça de Deus, senhor, a guarnição conseguiu repelir um ataque, e rezo a Deus para que a cidade ainda não tenha caído. Eles imploram sua ajuda, senhor. Por que Eduardo não ajudou? Ele tem outros inimigos, senhor. Está lutando contra eles no sul da Mércia. O monge levantar os olhos, suplicando. Por favor, senhor. A guarnição não vai resistir por muito tempo. Mas havia resistido, e tínhamos chegado. A essa altura havíamos saído da estrada, e nossos cavalos seguiam lentamente pelo acampamento dos sitiadores. Os mais sortudos encontraram abrigo nas construções das fazendas erguidas pelos romanos. Os romanos eram bons em construir com pedra, embora os longos anos tenham destruído os telhados, que agora eram montes desorganizados de palhas sobre través, mas a maioria das pessoas estava em abrigos rústicos. Mulheres alimentavam as fogueiras com a lenha recém-coletada, preparando-se para cozinhar a refeição da noite. Não pareciam ter curiosidade com relação a nós. Viam minha cota de malha e o elmo com crista de prata, viam os ornamentos de prata nos arreios de Tintrig, por isso achavam que eu era um senhor e se ajoelhavam em obediência à minha passagem. Mas ninguém ousava perguntar quem éramos. Parei num espaço aberto a nordeste da cidade. Olhei em volta, intrigado porque via poucos cavalos. Os sitiadores deviam ter cavalos. Eu tinha planejado espantar os animais, para impedir que os homens os usassem para fugir e capturá-los, abatendo os custos dessa jornada no inverno, mas não vi mais de uns dez. Se não havia cavalos, tínhamos uma vantagem, por isso virei Tintrig e voltei por entre os meus homens até chegar aos animais de carga. Soltem as lanças, ordenei aos rapazes. Havia oito fardos pesados amarrados com cordas de couro. Cada lança tinha cerca de dois metros de comprimento, com cabo de freixo e lâmina de aço afiada. Esperei até os fardos serem desamarrados e cada um dos meus homens pegar uma arma. A maioria deles também carregavam escudo, mas uns poucos preferiam cavalgar sem as tábuas pesadas de salgueiro. Os inimigos nos deixaram chegar ao centro do seu acampamento e deviam ter visto meus homens pegando as lanças, mas ainda assim não fizeram nada além de olhar para nós com uma expressão entediada. Esperei que os rapazes enrolassem as cordas de couro e depois voltassem a montar nas celas. — Vão para o leste — gritei para os serviçais. — Esperem nos campos até serem chamados. — Você não, Rorik. Rorik era meu serviçal, um bom garoto. Era norueguês. Eu havia matado seu pai, capturado o garoto e agora o tratava como filho, assim como Ranhar, o dinamarquês. Tinha me tratado depois de suas forças matarem meu pai em batalha. — Eu não, senhor. — Você vem comigo, e esteja com a trombeta a postos. Fique atrás de mim. E você não precisa dessa lança. Ele colocou a lança fora do meu alcance. — É de reserva para o senhor — argumentou. Estava mentindo, é claro. Mal podia esperar para usar a arma. — Não seja morto, seu idiota — rosnei para ele, depois esperei até os garotos e os cavalos de carga estarem em segurança fora da borda do acampamento. — Vocês sabem o que fazer — gritei para meus homens. — Então façam. E começou. Nos espalhamos numa linha e exporiamos os cavalos. A fumaça das fogueiras era acre. Um cachorro latiu, uma criança chorou. Três corvos voaram para o leste, as asas escuras contra as nuvens cinzentas, e eu me perguntei se isso seria um presságio. Esporiei os flancos de Tintrig, e ele disparou. Fina estava à minha direita, Berg à esquerda. Eu sabia que os dois estavam me protegendo e me ressenti disso. Eu podia estar velho, mas não fraco. Baixei a ponta da lança, cutuquei Tintrig com o joelho, me inclinei na cela e deixei a ponta da lança cravar no ombro de um homem. Senti a lâmina atingir osso, diminui o impulso, e ele se virou com os olhos repletos de dor e perplexidade. Eu não tentara matá-lo, apenas aterrorizá-lo. Passei por ele, senti a lança se soltar do ombro, levantei-a e vi o pânico começar. Imagine que você está com frio, entediado e faminto. Talvez fraco por causa de uma doença, porque o acampamento fedia merda. Seus comandantes só lhe dizem mentiras. Se eles têm alguma ideia de como acabar com o cerco, além de simplesmente esperar, não revelaram. E o frio continua, dia após dia, um frio de rachar os ossos, e nunca a lenha suficiente, apesar de as mulheres irem catar todo dia. Dizem que o inimigo está passando fome, mas você também está. Chove. Alguns homens escapam, tentando voltar para casa com a mulher e os filhos, mas os guerreiros de verdade, as tropas domésticas que controlam as grandes barricadas próximas aos portões da cidade, patrulham a estrada para o leste. Se encontram algum fugitivo, ele é arrastado de volta e, se tiver sorte, é chicoteado até sangrar. Sua mulher, se for jovem, desaparece nas tendas onde vivem os guerreiros treinados. Você só consegue pensar em casa, e ainda que a casa seja pobre e seu trabalho nos campos seja árduo, é melhor do que essa fome e esse frio sem fim. Prometeram vitória e você recebeu miséria. Então, num fim de tarde com nuvens baixas, enquanto o sol mergulha no oeste, chegam os cavaleiros. Você vê grandes montarias carregando homens com cota de malha, uma lança comprida e uma espada afiada, homens com elmo e uma cabeça de lobo no escudo. Os homens estão gritando com você, o som dos cascos enormes soa alto na lama do acampamento, seus filhos gritam, e suas mulheres se encolhem. E o que mais reluz na tarde de inverno não são as lâminas, nem mesmo a prata da crista dos elmos ou ouro pendurado no pescoço dos agressores, e sim o sangue. Sangue reluzente e sangue repentino. Não era de espantar que entrassem em pânico. Nós os conduzimos feito ovelhas. Eu tinha dito aos meus homens que poupassem as mulheres e as crianças, até mesmo a maioria dos homens, porque não queria que meus cavaleiros parassem. Queria ver os inimigos correndo e mantê-los correndo. Se parássemos para matar, daríamos tempo para esses inimigos encontrarem suas armas, pegar os escudos e montar alguma defesa. Era melhor galopar através das choupanas e afastar os inimigos dos escudos empilhados, das foices e dos machados. A ordem era atacar e seguir em frente, atacar e seguir em frente. Tínhamos vindo para trazer o caos, não a morte, pelo menos por enquanto. A morte viria depois. E assim conduzimos os grandes cavalos pelo acampamento, os cascos levantando torrões de lama, as lanças afiadas. Se um homem resistisse, morria. Se corresse, nós o fazíamos correr mais rápido. Vi folcalde, um friso enorme, cravar a lança num pedaço de lenha em chamas numa fogueira e jogá-lo em cima de um abrigo, então outros dos meus homens o copiaram. — Senhor! Gritou Finan. — Senhor! Me virei e vi que ele estava apontando para o sul, onde homens corriam das tendas para a barricada precária diante do portão leite da cidade. Aqueles eram os guerreiros de verdade, as tropas domésticas. — Rorique! — Derrei! — Rorique! — Senhor! — Ele estava a vinte passos de mim, virando o cavalo, pronto para perseguir três homens que usavam justilhos de couro e portavam machados. — Toque a trombeta! Ele esporeou o cavalo para vir até mim, contendo a montaria enquanto tentava ajeitar a lança e pegar a trombeta pendurada às costas por uma corda comprida. Um dos três homens, vendo as costas de Rorique viradas, correu para ele com o machado erguido. Abri a boca para alertá-lo, mas Finan tinha visto o sujeito, virado o cavalo e esporeado o animal. O homem tentou fugir para longe, ladra de alma reluziu, a lâmina refletindo as chamas de uma fogueira, e a cabeça do sujeito que portava o machado rolou para longe. O corpo deslizou no chão, mas a cabeça que com uma vez, depois caiu na fogueira onde a gordura que o homem havia esfregado no cabelo para limpar as mãos se incendiou com uma chama súbita e intensa. — Nada mal para um avô, falei. — Bastardos não contam, senhor, gritou Finan em resposta. Rorique tocou a trombeta, tocou de novo e continuou tocando. E o som pesaroso, insistente e alto atraiu meus cavaleiros, voltando a reuni-los. — Agora! — Sigam-me! Gritei. Tínhamos ferido a besta, agora precisávamos decapitá-la. A maioria das pessoas fugindo do nosso ataque devastador tinha ido para o sul, na direção das grandes tendas que sem dúvida abrigavam os guerreiros treinados de Sinlaef. Foi para lá que cavalgamos, agora juntos, joelho com joelho, lanças abaixadas. A linha de cavaleiros só se dividia para evitar as fogueiras que lançavam fagulhas na escuridão que se aproximava. Depois, enquanto partíamos para um amplo espaço aberto entre os abrigos miseráveis e as tendas, aceleramos o passo. Mais homens apareceram entre as tendas, um deles carregando um estandarte que se abriu enquanto ele corria para a barricada destinada a impedir que os defensores saíssem pelo portão leite da cidade. A barricada era uma coisa grosseira feita com carroças viradas e até um arado de disco, mas mesmo assim era um obstáculo formidável. Vi que o porta-estandarte estava segurando a bandeira de Aethelflaid, o ganso absurdo segurando uma cruz e uma espada. Devo ter rido, porque Finan gritou para mim acima do som dos cascos na relva. Qual é a graça? Isso é loucura. Eu estava me referindo a combater homens que lutavam sob um estandarte que eu havia protegido durante toda a minha vida adulta. É mesmo loucura. Lutar pelo rei Eduardo. O destino é estranho, comentei. Será que ele vai ficar agradecido? Finan fez a mesma pergunta que minha filha havia feito. Aquela família nunca ficou agradecida. A não ser Aethelflaid. Talvez Eduardo leve o senhor para a cama dele, então o disse Finan, com alegria. E então não houve mais tempo para a conversa porque eu vi o porta-estandarte se virar de repente. Em vez de correr para a barricada, ele ia para o sul, na direção da arena, seguido pela maior parte dos guerreiros domésticos, o que me pareceu estranho. Seu número era equivalente ao nosso, ou chegava bem perto. Eles poderiam ter formado uma parede de escudos, usando a barricada para proteger a retaguarda, e nós teríamos dificuldade para derrotá-los. Cavalos não atacavam o obstáculo como uma parede de escudos bem formada. Nossos garanhões iriam se desviar para longe, em vez de se chocar contra as tábuas. Com isso seríamos obrigados a apear, fazer nossa própria parede e lutar, escudo contra escudo. E os sitiadores ao norte da fortaleza, os homens que ainda não tínhamos atacado, poderiam investir contra a nossa retaguarda. Mas em vez disso os inimigos correram, liderados pelo porta-estandarte. E então entendi. Era a arena romana. Eu tinha ficado intrigado com a falta de cavalos, e agora percebia que as montarias dos sitiadores deviam estar na arena, e não num dos pastos com cercas frágeis a leste. A construção enorme ficava junto ao canto sudeste da cidade, perto do rio, e era um grande círculo de pedras dentro do qual arquibancadas cercavam um espaço aberto onde os romanos assistiam a espetáculos violentos com guerreiros e animais medonhos. O espaço central da arena, cercado por um muro de pedras, era um local seguro, até mesmo ideal, para os cavalos. Nós estivéramos cavalgando para as tendas, pensando em encurralar os líderes rebeldes, mas agora eu gritava para os meus homens irem para a grande arena de pedra. Quando eu era criança, os romanos me deixavam intrigado. O padre Beoca, que fora meu tutor e deveria me transformar num bom cristãozinho, louvava Roma por ser o lar do santo padre, o papa. Os romanos, dizia ele, trouxeram o evangelho para a Britânia, e Constantino, o primeiro cristão a comandar Roma, havia se declarado imperador em nossa própria Nortumbria. Nada disso me fazia ficar inclinado a gostar de Roma ou dos romanos, mas isso mudou quando eu tinha sete ou oito anos e Beoca havia entrado comigo na arena de Eufervique. Eu havia encarado maravilhado as fileiras de assentos de pedra que se erguiam por todo lado, até a muralha externa, onde homens usavam martelos e pés de cabra para soltar os blocos de alvenaria que seriam usados para fazer novas construções na cidade cada vez maior. A era se arrastava pelas arquibancadas, mudas brotavam de rachaduras na pedra, e a arena propriamente dita estava coberta de grama. Esse espaço, dissera o padre Beoca em voz baixa, é sagrado. Por que Jesus esteve aqui? Lembro-me de ter perguntado. O padre Beoca me dera um cascudo. Não seja idiota, garoto. Nosso Senhor nunca saiu da Terra Santa. Achei que o Senhor tivesse dito que ele foi para o Egito uma vez. Ele batera em mim outra vez, para encobrir o embaraço de ser corrigido. Beoca não era um mau sujeito, na verdade, eu o adorava, mesmo gostando tanto de zombar dele. E era fácil zombar do padre Beoca, porque ele era feio e aleijado. Isso era maldade, mas eu era uma criança, e crianças são bichos cruéis. Com o tempo reconhecia a honestidade e a força de Beoca. E o rei Alfredo, que não era nenhum tolo, o valorizava tremendamente. Não, garoto, garoto, continuará Beoca naquele dia em Eufervique. Este lugar é sagrado porque cristãos sofreram aqui por sua fé. Eu sentirá o cheiro de uma boa história. Sofreram, padre? Eu perguntara, sério. Eles foram mortos de maneiras horríveis, horríveis. Como padre? Eu insistira, disfarçando o entusiasmo. Alguns foram comidos por feras selvagens, alguns foram crucificados como Nosso Senhor, outros foram queimados. Mulheres, homens, até crianças. Seus gritos santificam este espaço. Ele havia feito o sinal da cruz, os romanos eram cruéis, até que viram a luz de Cristo. E depois eles pararam de ser cruéis, padre. Eles se tornaram cristãos, responderá ele evasivamente. Foi por isso que eles perderam suas terras? Beoca me dera outro cascudo, mas não com força nem raiva, no entanto, havia plantado uma semente em mim. Os romanos. Na infância era a força deles que me impressionava. Eles tinham vindo de tão longe e ainda assim conquistaram nossa terra. Na época ela não era nossa, mas ainda assim era uma terra distante. Eles eram vencedores e guerreiros, eram heróis para uma criança, e o desdém de Beoca só os tornava mais heróicos para mim. Naquela época, antes da morte do meu pai e antes de ranhar, o dinamarquês, me adotar, eu achava que era cristão. Mas nunca tive a fantasia de ser um herói cristão enfrentando uma fera selvagem na decadente arena de Eufervik. Em vez disso sonhava em lutar naquela arena e me via colocando o pé no peito ensanguentado de um guerreiro caído, enquanto milhares de pessoas gritavam e aplaudiam. Eu era uma criança. Agora velho e de barba grisalha, ainda admiro os romanos. Como poderia não admirar? Não éramos capazes de construir uma arena, nem de erguer muralhas como as que cercavam se as ter. Nossas estradas eram trilhas lamacentas, as deles eram ladeadas por pedras e retas feito lanças. Eles construíam templos de mármore, nós fazíamos igrejas de toras de madeira. Nossos pisos eram de terra batida e juncos, os deles eram maravilhas de ladrilhos intricados. Eles adornaram a terra com maravilhas e nós, que tínhamos tomado a terra, só podíamos olhar essas maravilhas se deteriorar ou repará-las com barro e palha. Certo, eles eram cruéis, mas nós também somos. A vida é cruel. De repente notei berros vindo das ameias. Olhei para a direita e vi guerreiros com elmos correndo no topo da muralha. Eles nos acompanhavam da melhor forma possível e nos instigavam a avançar. Os gritos pareciam ser de mulheres, mas eu só via homens lá, um deles balançando uma lança acima da cabeça como se nos encorajasse a matar. Ergui a lança para ele, e o homem respondeu dando pulos. Ele tinha fitas brancas e vermelhas presas no alto do elmo. Gritou alguma coisa para mim, mas estava longe demais e não pude captar suas palavras, apenas sentir que ele estava comemorando. Não era de espantar que a guarnição estivesse feliz. Seu inimigo havia entrado em colapso e o cerco tinha sido interrompido, ainda que a maior parte das tropas de Sinlaef continuasse no acampamento. Mas essas tropas não demonstravam a menor vontade de lutar. Tinham fugido ou se escondido nos abrigos. Só as tropas domésticas se opunham a nós, e agora estavam correndo para a segurança duvidosa da velha arena. Nós alcançamos alguns retardatários e cravamos lanças nas costas deles enquanto corriam aos tropeços para o sul, ao passo que outros, mais sensatos, jogavam as armas no chão e se ajoelhavam numa rendição abjeta. Agora a luz se esvaía. A pedra avermelhada da arena refletia as chamas das fogueiras mais próximas, fazendo com que a alvenaria parecesse ter sido lavada em sangue. Contive Tintrigue perto da entrada da arena enquanto meus homens, rindo e empolgados, continham os cavalos em volta. — Só existe essa entrada? Perguntou Finan. Pelo que lembro sim, mas mande meia dúzia de homens dar a volta na arena, para garantir. A única entrada era um túnel em arco que passava por baixo das arquibancadas até chegar à arena propriamente dita, e à luz fraca do dia era possível ver homens empurrando uma carroça para criar uma barricada na outra ponta do túnel. Eles nos olhavam com temor, mas não fiz menção de atacá-los. Eram idiotas e como idiotas estavam condenados. Condenados porque tinham se colocado numa armadilha. Era verdade que havia outras entradas para a arena, mas essas, espaçadas regularmente ao redor de toda a construção, só levavam à arquibancada, e não ao espaço de luta no centro da arena. Os homens de Sinlaef mantiveram os cavalos na arena, o que fazia sentido, entretanto no desespero de escapar, fugiram para os cavalos, e assim se viram cercados por pedras, com apenas uma saída, e meus homens vigiavam esse túnel. Vidar Leysson, um dos meus guerreiros noruegueses, tinha conduzido cavaleiros ao redor de toda a construção, e voltou para confirmar que só havia uma entrada para a arena de combate. — E o que vamos fazer, senhor? Perguntou ele, virando-se na cela para perscrutar o interior do túnel. Sua respiração formava uma névoa no ar frio do fim da tarde. — Vamos deixá-los apodrecer. — Eles podem subir para a arquibancada? — Perguntou Berg. — Provavelmente. Havia um muro pouco mais alto que um homem que impedia as feras selvagens de subir e destroçar os espectadores, de modo que nosso inimigo poderia ir para as arquibancadas e tentar escapar por uma das escadas, mas isso implicava abandonar seus preciosos cavalos. — E assim que saíssem da arena ainda precisariam lutar para passar pelos meus homens. Bloqueiem todas as entradas, ordenei, e acendam fogueiras no fim de cada escada. As barricadas atrapalhariam qualquer tentativa de fuga por parte dos homens de Sinlaev, e as fogueiras aqueceriam minhas sentinelas. — Onde a gente vai arranjar lenha? — Perguntou Godric. — Ele era jovem, um saxão, e já foi meu serviçal. — A barricada, seu idiota, avisou Finan, apontando para a muralha improvisada pelos sitiadores, que protegia a estrada que levava ao Portão Leste. E nesse momento, enquanto a luz do dia escorria para o oeste, vi homens vindo da cidade. O Portão Leste tinha sido aberto, e doze cavaleiros passavam pelo espaço estreito entre o fosso da cidade e a barricada abandonada. — Montem as barreiras. — Ordenei aos meus homens, depois virei um cansado Tintrig e o esporiei para ir ao encontro dos homens que tínhamos salvado. Nós os encontramos ao lado do profundo fosso da cidade. Esperei lá, observando os cavaleiros que se aproximavam. Eram comandados por um rapaz alto, vestindo cota de malha e usando um belo elmo decorado com ouro, que reluzia vermelho por causa das fogueiras distantes. As placas laterais do elmo estavam abertas, revelando que ele tinha passado a ter barba desde a última vez que o vira, e a barba, preta e curta, o fazia parecer mais velho. Eu sabia que ele estava com vinte e cinco ou vinte e seis anos, não conseguia lembrar exatamente quando havia nascido, mas agora era um homem em seu auge, belo e confiante. Além disso, era um cristão fervoroso, apesar de todos os meus esforços para convencê-lo do contrário, e uma grande cruz de ouro pendia em seu peito, balançando sobre os elos brilhantes da cota de malha. Havia mais ouro na boca da bainha da espada, nos arreios do cavalo e na borda do broche que prendia sua capa escura, e um aro fino de ouro circulava o elmo. Ele puxou as rédeas perto o bastante para estender a mão e dar um tapinha no pescoço de Tintrig, e vi que ele usava dois anéis de ouro por cima do couro preto e fino das luvas. Sorriu. O senhor é a última pessoa que eu esperava, comentou. E eu xinguei. Era um bom palavrão, curto e brutal. Esse é o modo correto, perguntou ele, em tom afável, de saudar um príncipe? Eu devo dois chelins a Finan, expliquei. Porque tinha começado a nevar. É um dos privilégios da idade ficar num salão aquecido pelo fogo enquanto na noite a neve cai e as sentinelas tremem de frio, alertas para inimigos tentando escapar de uma armadilha que eles mesmos criaram. No entanto, eu não tinha certeza de quem estava preso numa armadilha, nem de quem controlava a armadilha. Eu não mandei o Padre Svitreide pedir ajuda, avisou a Eteostan. O seu monge mentiu. E o Padre Svitreide está bem de saúde, graças a Deus. O príncipe Eteostan era o filho mais velho do rei Eduardo. Sua mãe era uma garota bonita de Sente, filha de um bispo, e a pobre coitada havia morrido no parto, quando deu à luz também a irmã de Eteostan, Edith. Depois da morte da garota bonita, Eduardo se casou com uma jovem sacção ocidental e teve outro filho, o que tornou a Eteostan uma inconveniência. Ele era o filho mais velho do rei, o Aetelin, mas tinha o meio irmão mais novo cuja mãe vingativa queria vê-lo morto porque a Eteostan estava entre o filho dela e o trono de Vesex. Assim, ela e seus apoiadores espalharam o boato de que a Eteostan era bastardo porque Eduardo jamais se casara com a garota bonita de Sente. Ele havia de fato se casado com ela, porém em segredo, porque seu pai não tinha lhe dado permissão. E ao longo dos anos o boato foi sendo incrementado, de modo que agora diziam que a mãe de Eteostan era filha de um pastor, uma prostituta de origem inferior, e que nenhum príncipe se casaria com uma jovem dessas. As pessoas acreditavam no boato porque a verdade é sempre frágil diante de uma mentira fervorosa. É verdade. Disse a Eteostan, agora. Não precisávamos de ajuda, eu não pedi nenhuma. Por um momento me limitei a encará-lo. Eu amava Eteostan como um filho. Durante anos o protegera, lutara por ele, ensinara-o a ser um guerreiro. Quando o irmão Osric dissera que ele estava sob cerco e com dificuldades, eu partirá para resgatá-lo. Não importava que salvar a Eteostan fosse contra os interesses da Nortúmbria. Eu havia jurado protegê-lo, e lá estava eu, no grande salão romano onde ele tinha acabado de dizer que jamais pedirá minha ajuda. Você não mandou o padre Sfitred? Perguntei. Um pedaço de lenha rachou no fogo e lançou uma fagulha reluzente nos juncos. Apaguei-a com o pé. É claro que não. Ele está aqui. A Eteostan apontou para o outro lado do salão, onde o padre Alto e Severo me olhava com suspeitas. Eu pedi ao arcebispo até o que o nomeasse bispo de Céster. E não o mandou para fora da cidade? É claro que não. Eu não precisava disso. Olhei para Finan, que deu de ombros. O vento tinha ficado mais forte, levando a fumaça de volta para o interior do grande salão que fizera parte da casa do comandante romano. O teto era feito de través fortes de madeira cobertas com telhas, muitas das quais ainda existiam, embora em algum momento um saxão tivesse aberto um buraco nas telhas para deixar a fumaça sair. Agora o vento frio soprava a fumaça de volta, fazendo-a girar em torno das vigas enegrecidas. Flocos de neve entravam pelo buraco, alguns poucos chegavam a durar o suficiente para morrer na mesa onde comíamos. Então você nunca procurou a minha ajuda? Perguntei de novo. Quantas vezes eu terei de dizer? Ele empurrou a garrafa de vinho para mim. E além do mais, se eu precisasse de ajuda, por que chamaria o Senhor quando as forças do meu pai estão mais próximas? O Senhor não me ajudaria mesmo. Resmunguei diante desse comentário. Por que eu não ajudaria você? Eu fiz um juramento de protegê-lo. Mas a mércia em dificuldades é bom para a Nortumbra, certo? A senti com relutância. É. Porque se nós, os mércios, lutarmos uns contra os outros, não poderemos lutar contra vocês. O Senhor quer lutar contra nós, Senhor Príncipe? Perguntou Finan. A Eteustan sorriu. Claro que quero. A Nortumbra é governada por um pagão por um norueguês. Pelo meu genro, interrompi severamente. E é o destino dos saxões. A Eteustan ignorou minhas palavras, ser um só povo, sob um rei e um deus. O seu deus vociferei. Não existe nenhum outro, disse ele num tom gentil. Tudo o que ele dizia fazia sentido, exceto o absurdo sobre um deus, e esse bom senso implicava que eu tinha sido atraído para atravessar a Britânia sem um bom propósito. Eu devia ter deixado você aqui para apodrecer, rosnei. Mas não deixou. O seu avô sempre dizia que eu era um tolo. Meu avô estava certo com relação a muitas coisas. A Eteustan sorriu. Seu avô era o Rei Alfredo. Me levantei e fui até a porta do salão. Abri-a e fiquei encarando o brilho das fogueiras acima da muralha leste. Boa parte dessa luz vinha do acampamento onde os homens de Simlaef se abrigavam da nevasca que vinha do norte. Braseiros ardiam no alto da muralha, onde lanceiros cobertos por capas vigiavam o inimigo encolhido de medo. A luz mais forte, proveniente de duas tochas do lado de fora da grande porta dupla do salão, mostrava a neve recém caída se acumulando nas paredes da casa. Então o irmão Ossique havia mentido. Nós o trouxéramos para o sul, mas me cansei das suas reclamações intermináveis sobre o frio e as feridas causadas pela cela. Por isso permiti que ele se separasse de nós em Mamesiaster, onde, segundo ele, a igreja lhe ofereceria abrigo. Eu devia ter matado o filho da mãe. Tremi, de repente sentindo o frio da noite. Rorique! Gritei para dentro do salão. Traga minha capa! O irmão Ossique havia mentido. O monge me dissera que a Iteus Tantin tinha menos de cem guerreiros, mas na verdade ele tinha o dobro disso, o que ainda era uma guarnição muito pequena para um lugar do tamanho de Seaster, porém suficiente para repelir os ataques débeis feitos por Sinlaef. O irmão Ossique tinha dito que a guarnição passava fome, mas na verdade os armazéns ainda tinham metade da colheita do ano anterior. Uma mentira havia me trazido a Seaster. Mas por quê? Sua capa, senhor, disse uma voz zombeteira. Eu me virei e vi que o próprio príncipe Aiteustan havia trazido a pesada vestimenta de pele. Ele também estava usando uma capa. A sentiu com a cabeça para uma das sentinelas fechar a porta do salão atrás de nós, depois parou ao meu lado, observando a neve cair leve e implacável. Eu não mandei chamá-lo, disse, pondo a pele pesada nos meus ombros. Mas obrigado por ter vindo. Então quem mandou o monge? Talvez ninguém. Ninguém? Aiteustan deu de ombros. Talvez o monge soubesse do cerco e quisesse buscar ajuda, mas sabia que o senhor desconfiaria dele, por isso inventou a história do padre Svitreid. Balancei a cabeça. Ele não era tão esperto assim, e estava apavorado. O senhor apavora muitos cristãos, disse Aiteustan com indiferença. Observei a neve dando a volta no canto da casa do outro lado. Eu deveria ir para Vite. Vite? Por quê? Porque o monge veio do mosteiro de lá. Não existe mosteiro em Vite. Eu gostaria de construir um, mas... A voz de Aiteustan ficou no ar. O cretino mentiu, falei com sede de vingança. Eu devia saber. Saber? Como? Ele disse que o padre Svitreid caminhou daqui para o sul. Como ele poderia ter feito isso? A ponte estava quebrada. E por que mandar Svitreid? Você mandaria um homem mais novo. Aiteustan estremeceu. Por que o monge mentiria? Talvez ele só quisesse buscar ajuda. Buscar ajuda, falei com desprezo. Não, o desgraçado queria me tirar de Beb Bambur. Então alguém pode atacar a fortaleza? Não. Beb Bambur não vai cair. Eu havia deixado meu filho no comando e ele tinha o dobro de guerreiros necessários para sustentar aquela fortaleza desolada e intimidadora. Então alguém, alguém quer afastá-lo de Beb Bambur, concluiu Aiteustan com firmeza. Por que enquanto o senhor estiver em Beb Bambur ninguém pode alcançá-lo, mas agora? Agora podem. Então por que deixar que eu viesse até aqui? Se quisessem me matar, por que esperar até eu estar entre amigos? Não sei, disse ele, e eu também não sabia. O monge havia mentido, mas eu não conseguia imaginar o motivo. Era uma armadilha, claro, mas quem a montara e por que fizera disso um mistério? Aiteustan bateu com os pés no chão, depois fez um gesto me chamando para acompanhá-lo até o outro lado da rua, e nossos passos deixaram as primeiras marcas na neve recém-caída. Mesmo assim, continuou, estou feliz pelo senhor ter vindo. Eu não precisava vir. Não estávamos correndo o perigo real, e meu pai mandaria ajuda na primavera. Mandaria? Ele ignorou a descrença violenta que havia na minha voz. Tudo mudou em V6, disse em tom afável. A nova mulher? Perguntei causticamente, me referindo à nova esposa do rei Eduardo. Que é sobrinha da minha mãe. Disse eu não sabia. O que eu sabia era que o rei Eduardo havia descartado a segunda esposa e casado com uma garota mais nova de Sente. Agora a esposa mais velha estava num convento. Eduardo afirmava ser um bom cristão, e os cristãos dizem que o casamento é para a vida inteira, mas sem dúvida um farto pagamento em ouro ou terras reais convenceria a igreja de que sua doutrina estava errada, e o rei poderia descartar uma mulher e se casar com outra. Então agora você está sendo visto com aprovação, senhor príncipe? É o herdeiro outra vez? Ele meniou a cabeça. Nossos passos chiavam na neve. Ele estava me conduzindo por um beco que nos levaria ao portão leste. Dois dos seus guardas nos seguiam, mas não perto o suficiente para escutar a conversa. Dizem que meu pai ainda gosta de Elfiard. Seu rival, falei com amargura. Eu desprezava Elfiard, o segundo filho de Eduardo, que era um merda de fuinha petulante. Meu meio-irmão corrigiu Aiteustan, reprovando meu tom, que eu amo. Ama? Por um momento ele não respondeu. Estávamos subindo a escada romana da muralha leite, onde braseiros aqueciam as sentinelas. Paramos no topo, encarando o acampamento do inimigo derrotado. Você ama mesmo aquele bochinha? Devemos amar uns aos outros. A Elfiard é desprezível. Ele pode ser um bom rei, declarou Aiteustan baixinho. E eu vou ser o próximo arcebispo de Contuarabor. Isso seria interessante, comentou Aiteustan, divertindo-se. Eu sabia que ele desprezava Elfiard tanto quanto eu, mas dizia o que era seu dever familiar. A mãe de Elfiard deixou de ser vista com aprovação, mas a família dela ainda é rica, ainda é forte, e jurou lealdade à nova esposa. É mesmo? O tio de Elfiard é o novo Eldorman. Ele ficou do lado de Eduardo e não fez nada para ajudar a irmã. O tio de Elfiard, intervim com selvageria, seria capaz de prostituir a própria mãe para tornar a Elfiard rei. Provavelmente concordou a Aiteustan sem raiva. Estremeci, e não era por causa do frio. Estremeci porque senti uma armadilha naquelas palavras. Ainda não fazia ideia do motivo para ser atraído para o outro lado da Britânia, mas suspeitava de que sabia quem tinha montado a armadilha. Eu sou um velho idiota, falei. E o sol vai nascer amanhã. Senhor príncipe! Senhor príncipe! Interrompeu-nos uma voz agitada. Um guerreiro pequeno corria pelo topo da muralha, vindo ao nosso encontro. Era um guerreiro pequeno feito uma criança, mas vestindo cota de malha, carregando uma lança e usando um elmo decorado com fitas vermelhas e brancas. Irmã Sungifu, disse a Aiteustan com carinho enquanto a pequena figura se ajoelhava na frente dele. Ele encostou a mão enluvada no elmo da jovem, e ela sorriu para Aiteustan com expressão de adoração. Este é o senhor Uthrid Bebambur, disse, me apresentando. E a irmã Sungifu, agora ele falava comigo, reuniu um grupo de cinquenta mulheres que montam guarda na muralha para dar aos meus guerreiros a chance de descansar e enganar o inimigo com relação aos nossos números. O ardil funcionou bem. Sungifu olhou para mim e deu um sorriso deslumbrante. Eu conheço o senhor Uthrid, senhor príncipe. Claro que conhece, disse ele. Agora eu me lembro, você me contou. Sungifu sorria como se tivesse esperado a vida inteira para me encontrar. Vi que ela estava usando um hábito cinza de freira por baixo da cota de malha e da capa pesada. Baixei a mão e ergui gentilmente o elmo enfeitado de fitas, apenas o suficiente para ver sua testa, e ali estava a marquinha de nascença, avermelhada, em formato de maçã. O único defeito numa das mulheres mais lindas que já vi. Ela me encarava com diversão no olhar. É bom ver o senhor de novo, disse com humildade. Olá, ratinha, falei. A pequena guerreira era ratinha Sungifu, irmã Gomer, viúva de um bispo, prostituta e encrinqueira. E que se dane a armadilha! De repente eu me sentia feliz por estar em Seaster.